É uma música que induz a usar o raciocínio, né? Então o sistema não se agrada muito disso, que as pessoas exercitem a memória, a mente, né? E a nossa música é uma música que leva esse exercício, né? E a nossa música que leva esse exercício, né? E a nossa música que leva esse exercício, né? E a nossa música que leva esse exercício, né? E a nossa música que leva esse exercício, né? E a nossa música que leva esse exercício, né? E a nossa música que leva esse exercício, né? E a nossa música que leva esse exercício, né? E a nossa música que leva esse exercício, né? E a nossa música que leva esse exercício, né? E a nossa música que leva esse exercício, né? E a nossa música que leva esse exercício, né? E a nossa música que leva esse exercício, né? E a nossa música que leva esse exercício, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.